Deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu me ajeitar aqui, deixa eu me ajeitar aqui Salve família, salve rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui no canal Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma das melhores plataformas de você fazer um extra de 2022 Tem a melhor parte que essa plataforma está disponível pra todo mundo que tem mais de 18 anos de idade Esse valor de 843 reais é o valor que eu estou atualmente E agora eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês conseguem fazer um valor parecido com esse, até melhor, tá ligado? Pra vocês aprenderem também, quem sabe vocês também conseguem fazer um valor até mais do que isso Peço pra vocês que assistam esse vídeo até o final, sem pular nada, pra vocês entenderem tudo certinho Pra começar, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer o cadastro no site O primeiro passo vai ser esse O segundo passo, eu vou estar ensinando vocês como colocar uma recarga no jogo Na terceira parte, eu vou estar ensinando vocês a estarem jogando pra estar faturando E por último, a melhor parte de todas, eu vou ensinar vocês a sacarem o dinheiro pra conta de vocês Vamos lá? Primeiro passo pra você estar se cadastrando, você vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo Você clicou no link na descrição desse vídeo, vai aparecer isso aqui pra você, ó Vocês vão colocar o número de telefone de vocês Aí vocês vão apertar em OTP, que vocês vão receber um código Vocês colocam esse código, vão criar uma senha, não esquece essa senha Vai ser a senha pra você estar entrando no seu cadastro depois Esse código aí embaixo aí é o código do meu convite Que eu convidei vocês, vocês vão clicar e registrar Registrou? Ok, a conta de vocês vão estar criada Galera, agora eu vou estar ensinando vocês como vocês vão fazer uma recarga Pra vocês estarem começando a jogar aí, né? Vamos lá Aqui é a página inicial, você vai criar o seu cadastro Você já vai ser direcionado pra essa página Você vai clicar em carteira, você vai clicar em recarga Aí você vai colocar aqui, ó, que vai ter as opções, ó 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 Vem aqui, coloca 10, 50, escolhe o valor que você quer colocar Mas lembrando, galera, você pode ganhar e você também pode perder Então você vai devagar aí, não emociona não Você vai selecionar o valor que você quer Você coloca aqui, ó, SpeedPix Que é Pix, vai cair na hora Você pagou, já vai atualizar instantâneo no site aí Você vai estar com saldo já, o valor que você colocar Colocou 50 reais, pagou o Pix aí, ó Colocou no modo SpeedPix Pagou, vai cair na hora Você já vai estar com o seu saldo na hora Você clica em recarga, coloca o valor aqui, ó 50, recarga Aí vai aparecer esse aqui pra você, ó Você vai colocar seu CPF, seu nome, seu número de telefone e seu e-mail Eu vou colocar aqui pra vocês verem Mas eu não vou fazer recarga, eu só vou gerar aqui Mas não vou pagar, porque eu já tô com 800 e poucos reais, né Eu vou mostrar pra vocês como que ganho Eu vou usar meu próprio saldo Não preciso colocar saldo agora, porque eu já tenho saldo Mas eu vou preencher meus dados aqui E vou mostrar o que que aparece depois que você preenche, ó Vamos lá Aí, galera, eu coloquei os dados e cliquei em prosseguir, ó Vai aparecer o que aqui, ó Isso, aparece um QR Code E um link pra você copiar e colar Você copia, vai no aplicativo do seu banco E paga esse Pix Na hora vai cair E é assim que você faz uma recarga pra você tá jogando Ensinei vocês como que faz o cadastro E ensinei como vocês fazem uma recarga Agora eu vou tá ensinando vocês como que vocês vão jogar pra tá ganhando, tá ligado? Galera, eu vou tá usando meus dois aparelhos Porque no final do vídeo eu vou tá dando explicadinho pra vocês Tem um link, tem um grupo de sinais Esse grupo de sinais é uma coisa muito boa pra vocês também Vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo E vamos lá Tô usando aqui no WhatsApp, que é o grupo de sinais E vou tá aqui, ó No meu aparelho Só metendo marcha Pra começar eu vou tá aqui, ó Vou tá vindo aqui, ó O Win Vou tá mostrando pra vocês dessa forma aqui primeiro Que é o Win O cenário tá diferente aí, galera Porque eu viajei Tive que viajar e acabei não gravando lá em casa A parte como joga pra vocês Mas eu tô fazendo agora Como vocês podem ver Minha banca tá aí, ó Com 943 reais Pra começar aqui Eu vou tá entrando no vermelho Cinquentinha Cinquenta Ok Opa Quase fez merda aqui Cinquenta Ok Pronto Pra começar Pra começar devagarzinho Eu comecei com cinquenta reais aí Vamos ver o que que vai Entrei na cor vermelho Que é o red Aqui tem três formas de você tá apostando, galera O green que é o verde E o red que é o vermelho Você ganha dobrado Você aposta dez reais Você ganha vinte, tá ligado? Se você jogar no violeta Que é outra cor Vem quatro pontos cinco vezes maior Então se eu colocar dez reais Eu vou ganhar quarenta e cinco Essas são as formas de você tá apostando aqui Nessa parte de jogar Esse modo do green é simples É isso São três cores O vermelho e o verde Você ganha dobrado O violeta você ganha quatro vírgula cinco vezes mais E a gente foi no vermelho Vamos aguardar agora O segundo que tá passando Porque tem um tempo, né, galera Como vocês podem ver aí E eu tô aqui, ó Ó Vamos lá, vamos lá Só lá Ó Vamos lá, galera Contagem regressiva Cinco Quatro Três Dois Um Vou atualizar Vamos atualizar É Não deu bom, não Deu verde Erramos Erramos, galera Galera, como a gente foi E não deu bom Agora eu vou ir no vermelho Novamente Vou colocar Cento e cinquenta Cento e cinquenta Ok Agora novamente Vamos esperar o tempo Tá passando aí Pra gente ver se a gente vai acertar Porque a primeira não deu bom, não Vamos ver a segunda vez Acontece Você pode ganhar E você também pode perder Entendeu? É cinquenta por cento Praticamente Três Dois Um Nossa, eu não quero nem ver, galera Porque vamos ver Será que deu bom, velho? Foi cento e cinquenta reais agora, né? Deu bom Acertamos Voltamos pra Oitocentos e noventa e três reais Acertamos Deu bom Galera, vou tá entrando agora Mais uma Como deu bom Vamos tentar mais uma vez Pra ver, né? Vou entrar no verde Vou botar aqui Cem Só o cenzinho Confirmar Ok Cinco Quatro Três Dois Um Será que deu bom? Atualiza Não, deu ruim, galera Erramos Terceira vez Vermelho Como deu vermelho A gente errou Vou apostar novamente, galera Vou no verde Vou botar uma banca De trezentos reais Trezentos agora Confirmar Agora foi alta, galera Se a gente acertar A gente faz a boa Mas se perder também Perde muito Mas vamos Torcer pra gente acertar Fui no verde Trezentão Fiquei com a banca De quatrocentos e noventa e três reais Se eu acertar também Eu vou passar dos mil Pode ter certeza Eu tava com novecentos e quarenta e três Então eu vou sair positivo ainda Agora tem que aguardar esse tempo aí Enquanto passa esses um minuto e quarenta A gente fica apreensivo Porque agora foi trezentos reais, galera Vinte, 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 vinte Nossa, acertamos, galera Foi pra mil e oitenta e um reais Muito bom Muito bom Calma aí Porque eu tô trabalhando, mãe Por isso que eu não fui um sábio que eu tô fazendo tô aqui ganhando dinheiro jogando na internet acredita nisso é que eu te mostrar quanto eu fiz agora vem aqui vem aqui vem aqui você não confia não aqui meu só acabei de fazer 181 reais eu tava tipo assim tem uns dias eu tô jogando tal eu tô mostrando a galera como que faz só que aqui eu fui para 300 e pouco fui para 400 ganhei agora vou sacar para a senhora vez que eu sacando vou mostrar como é que saca agora ela é a parte mais importante agora vamos lá minha mãe tá aqui ela tá crescendo não posso tá vendo aqui 181 tá aparecendo a telinha aqui pra vocês vão vendo aí agora eu vou para a parte mais importante que qual que é a parte de sacar o dinheiro e mostrar que a conta né vamos lá vou clicar aqui em carteira retirada já mostra que equilíbrio eu tenho mil e 81 reais a melhor forma de você sacar aqui o piques pagamento que cai na hora tá ligado também aqui ó selecionar dados bancários adicionar cartão para colocar seu nome nome seu banco número da conta o estado cidade endereço telefone e-mail código da agência bancária esse número de contribuente é o número do seu banco não é a agência para pesquisar direitinho aí tem aqui ó tipo da conta você deixa assim mesmo coloca seu cpf e coloca sua chave pix depois que você fazer isso vem aqui ó vai ficar salvo eu vou estar colocando a do matheus é a conta que eu coloquei minha o pique não tava funcionando e o melhor aqui galera o banco caixa econômico federal você tiver o caixa da preferência para ele e eu não tenho o pix no caixa eu coloquei o do meu amigo que é o do matheus aí eu venho aqui coloco dele vou colocar aqui ó caixa econômico federal você botar o valor que eu quero sacar 1.081 ó vai ter uma taxa de 21 reais que vai descontar já tá avisando aqui aí você clica em coloca sua senha que você criou o cadastro você criou o cadastro a mesma senha ok ok tudo certo retirar sua retirada foi concluída com sucesso como vocês podem ver a minha banca está com 0,74 centavos ó galera o pix aí ó matheus me mandou caiu lá ele já me enviou 1.059 ó galera o dinheiro já tá na conta na hora que eu tava esperando o matheus responder galera eu fui na academia eu fui treinar eu acabei quebrando meu dente vocês acreditam olha isso galera ó o tamanho do buraco eu fiz no meu dente quebrei a lente na verdade eu ensinei vocês ganharem mil reais em 12 minutinhos vocês aprenderam a ganhar mil reais aí ó então galera vou tá deixando o link aqui embaixo que é o link do grupo de sinais esse grupo enviam sinais de previsões de cores diariamente é várias vezes no dia e isso vai tá ajudando vocês acertarem pra você que se cadastrar através desse link que tá aqui na descrição do vídeo vocês vão ter um bônus surpresa então já clica aqui embaixo cadastra começa aí ó ea coloca um saldo aí na banca começa a fazer a postinha de vocês começa a faturar e é nós família todos os links na descrição do vídeo e esse foi o vídeo de hoje estamos juntos valeu tchau obrigado fui